E aí Claro, sozinho antes aí, ó Quem é esse menino será, hein? Não sabe de quem é ele. Tá sozinho? Cadê os pais desse menino? Hein? Todo desconfiadinho O que aconteceu com ele? Cadê os pais desse moleque? Sozinho, ó Cadê os pais dele? Eu vi Eu vi Peraí Aí eu comprei Pra você mais na cidade, gente Tá vendo? Não sei mais, é feita Aí eu agora comprei Pissagem E aí